Oi, amores! Como vocês estão? Bom, como vocês viram aí no título, hoje é mais um vídeo de rotina e faz tempo que eu não faço aqui no canal, né? Tem algumas coisas pra falar pra vocês, muito importante, que a primeira é como a Isabela foi pra escola, eu achei que a parte da tarde eu ia conseguir fazer bastante coisa, mas acaba que minha rotina na tarde fica muito corrida e eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho que dar conta aqui da casa pra vocês. A segunda coisa que eu quero falar é que lembra que eu comprei o espelho pro nosso quarto? Então, depois que a gente comprou o armário da cozinha, eu consegui organizar aquele cantinho ali melhor, então muita coisa que tava em caixa ali eu consegui organizar dentro do guarda-roupa e agora ali consegui colocar o espelho no chão, eu ainda não vou colocar ele na parede porque eu não tô querendo furar ela nesse momento, mas eu coloquei um tapetinho, tá bem legal, ficou bem aconchegante, eu vou mostrar a vocês como que ficou. Então é isso, eu espero que vocês gostem e bora lá pra mais um vídeo. Meninas, eu vou mostrar a vocês como é que tá as coisas aqui em casa, tá mais ou menos organizado? Ó, a minha cozinha tá assim, tá? Tá um pouquinho escura, eu vou acender aqui a luz. Olha só então, vou lavar essa luzinha aqui também, tá? Guardar ali a comida. O que tava aqui eu já consegui guardar pela manhã mesmo, depois que eu fiz o almoço, eu já guardei a que tava aqui e daí eu vou lavar a louça do almoço. Daí aqui, meninas, ó, eu vou tirar essa roupinha do varal, eu até comecei a tirar aqui, ó, aí eu tava dobrando aqui nesse cantinho, tá? Eu já vou fazer assim, vou começar a tirar a roupa do varal e já ir dobrando. Vou usar essa bancada aí como uma passadeira, né? Não pra passar roupa, que eu não vou passar, só pra ir auxiliando pra dobrar mesmo. Aí aqui na sala, meninas, ó, meu aparador tá aqui, limpei tudo. Aqui é o exame da minha mãe, tá aqui embaixo dessa botinha, que eu deixei aqui pra lembrar de devolver a ela o papel que eu fui marcar. Mas, ó, tá limpinho, coloquei uma bíblia aqui, ó, né, aberta, essa bíblia tava paradinha, então deixei, os passarinhos aqui e a foto da Isabela, ó, daí ficou assim, tá bom? Deu uma tremidinha aí, mas porque meu braço tremeu na hora que eu tava gravando a vocês, tá? Aí agora, meninas, eu vou colocar a roupa pra lavar. O quarto da Bonita, olha só, eu mudei a posição dele, tá? Ó, a caminha dela tá assim, que ela tava aqui brincando antes de ir pra escola. Eu mudei a posição dele, ó, deixa eu acender aqui a luz. Mudei a posição pra ficar maior aqui, né, com os brinquedinhos dela. Aí ficou assim, e o guarda-roupa dela tá nessa parede aqui ainda, ó, tá bom? Vamos lá ir por aqui. É isso, eu gosto de deixar as luzes apagadas. Pra não precisar ficar gastando energia à toa, né? Meninas, então é isso. Agora eu vou dobrar aqui a roupa, vou colocar a roupa pra lavar e vocês vão me acompanhando. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 Olha, meninas, ó. Tá toda limpinha, tá? Tudo certinho. Ó. Ai, já dá uma paz. Quando guardar aqui, então, fica melhor ainda, né? Eu vou aproveitar agora, meninas, e mostrar pra vocês como ficou o nosso quarto. Que eu falei a vocês que eu ia organizar, que eu ia organizar, né? E daí eu acho que ficou melhor assim, tá? Eu até cogitei trazer a mesinha do meu mini escritório ali da sala pra cá. Mas eu acho que é melhor não confundir as coisas. Deixar o quarto mais pra descanso mesmo. E eu gostei ali no cantinho da sala, tá bom? É... Como eu falei, eu não quero pinbrar ele na parede nesse momento. Então, por isso que eu coloquei assim em cima do tapetinho pra não escorregar. E eu acho que o quarto ficou mais clean assim, tá bom? Então, deixa eu mostrar como é que ficou aí a vocês. Quando você entra no quarto, meninas, ó... Você já vê essa mesinha aqui, que eu já vou explicar o porquê dela tá aqui a vocês. Mas, ó... Essa é a visão que a gente tem. Tá? Então, meninas, essa mesinha tá aqui até eu comprar dois criados mudos, né? Pra gente poder colocar um em cada cantinho. Daí, como eu ainda não comprei, essa daqui é uma mesinha de centro de sala. Mas lá na sala eu não quero deixar ela, não combinou. Então, pra eu não me desfazer dela nesse momento, que ajuda a gente a apoiar a água, o celular, as coisas aqui em cima do... Durante a noite, né? Água e afins que a gente precisa. Algum livre, alguma coisa. Quando a gente tá aqui no quarto. Então, eu vou deixar ela aqui por enquanto, tá bom? Daí, tem a tomadinha do lado, a gente já carrega o celular e tudo mais. Quando eu fiz aqui o quarto, eu coloquei tomada lá naquele canto. Tem uma aqui nesse cantinho, naquela parede lá também. Tem... E daí essa daqui. Pra eu tanto trazer a cama com o painel pra cá futuramente. Ou como deixar ela ali na parede pra ficar com os criados mudos, sabe? Caso eu queira mudar a posição, já tem a tomada certinho. Então, meninas, ó. O quarto tá assim, daí fica o camisinha ali. Ela tá encostada na parede agora, a nossa cama, porque a Isabela dorme aqui com a gente, né? Então, aquele colchão lá, normalmente ele fica em pé num cantinho escondido. Mas, como ela dorme com a gente, a gente resolveu colocar ele ali na parede. Porque ela dorme no cantinho, porque daí ela não bate na parede, né? Aí o colchão já usa como essa proteção, tá bom? Aí ali tá a janela do nosso quarto. E daí tá assim, ok? Aí aqui o nosso guarda-roupa, que você... Deixa eu fechar ali a porta direitinho. Agora tá melhor. É que a gente vem guarda-roupa e deixa a porta só... Sai, empurra a porta e fica, né? Mas, enfim, o nosso guarda-roupa de guerra aqui, nesse canto, tá? Quando a gente fez, já programei ele pra deixar nesse canto também. Tá bom, meninas? E daí tem a tomada lá, como eu falei a vocês. Quero muito colocar uma cortina aqui com um varãozão assim, né? Ali em cima do guarda-roupa tem algumas caixas que a gente ainda vai ver um lugarzinho certo pra organizar. Mostrar pra vocês, né? Que as meninas falam, mostra a área. Então é uma mala. Aquelas duas caixas ali é de coisas de artesanato que eu gosto de fazer. Aquela sacola é da árvore de Natal. E ali são livros antigos que eu tenho que parar um tempinho. Tá vendo uma tomada lá do lado, ó? Estamos na esperança de um ar-condicionado. A gente tinha ar-condicionado, mas na construção acabou que eu vendi. Aí esse cantinho aqui do lado do guarda-roupa, ó... Melhorar aqui a luz. Eu deixo o aparelho, que eu preciso tirar ele dali, né? Pra fazer um efeito nesse corpito aqui. Brincadeira, meninas. Mas enfim, ó, fica o aparelho ali do ladinho. Esse... Negócio parecendo de roupa. Ai, como é que é o nome desse negócio aqui? Esqueci o nome. Cabideiro, sei lá. Aí tem esse tapete que eu deixei enroladinho aqui. O quadro que eu vou colocar na sala. A gente deixa umas toalhas aqui quando a gente toma banho, né? Às vezes nosso varal tá ocupado. Então fica aqui. E minha bolsa. E aquela azulzinha aqui quando a gente sai pra rio, praia, alguma coisa assim. Aí eu levo. E o meu espelho que ficou aqui, ó. Coloquei nesse tapetinho. Né, ó. Tapetinho bem gostosinho. Melhorar aí a iluminação. Ó. Ele é cinza. Bem gostosinho. Aí coloquei ele assim. Em cima pra não escorregar. Tá? Aí fica nesse cantinho. Aqui da cama. O banco não fica virado assim tão diretamente pra cama. Vai ficar mais nesse cantinho aqui pra gente ver os looks. Ai, agora eu tô feliz, né? Pra gente poder se ver bem certinho. E olha só. Vamos subindo. Daí ele vai denunciando você, como é o corpo todo. Se tá tudo em cima, tudo assim, tudo na média. A minha pancinha aqui. Que é comida mesmo. Ó, Ariane com graça, né? Mas tá assim, meninas. Tá bom? Daí a gente se ver assim, ó. De corpinho. E agora eu tô feliz. Ó. E ele é bem grande. Tô filmando com meu celular. E ele é grande, ó. Que é ótimo, né? Agora podemos fazer até fotinhos aqui. Quem sabe, né? A... Não sou nem uma blogueira de moda. Mas quem sabe um dia, né? Pra Deus tudo é possível, minha gente. Mas enfim, meninas, ó. Então... Agora temos o espelhinho aqui. E eu tô apaixonada nessa moldura aqui. Muito lindo. Gostei tanto dela, sabe? Mas enfim, ó. Ele fica aqui nesse cantinho. Aí eu quero tirar aquele tapete dali. Vai sair, né? O quadro vai sair também. Eu queria colocar aquele tapete aqui assim. Só que eu preciso de um aspirador de pó, né? Porque tapete junta muito. Imagina daí tapete em todo canto, né? Quero muito um aspirador. Eu comecei a gravar pra vocês pouco depois que eu almocei. Éramos duas e pouquinho já, né? Porque eu fui marcar médico pra minha mãe e tudo mais. Cheguei em casa. Fiz essa meia dúzia de coisa. Resolvi algumas coisas aí. É... Respondi vocês nos comentários também. E daqui a pouco já é hora de buscar a bonita. A hora passa assim, ó. Muito rápido nessa parte da tarde. A gente se programa com muita coisa. Mas enfim. A vida é assim mesmo. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do quarto. Como que ficou. Agora temos um cantinho pra gente se olhar ali e montar os looks, né? Ó a esperança da menina, né? Mas enfim. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de ficar comigo. Não esquece de comentar bastante aqui. Pra ajudar a engajar o canal. Tá bom, amores? Me segue lá no Instagram também. Vou ficar muito feliz de ver vocês por lá. Que é o Arrobares Sobral Dias. O link tá aqui no primeiro comentário. Ou na descrição do vídeo também, tá bom? Não esquece de conferir aqui a descrição do vídeo. Que a gente sempre deixa o link pra vocês verem bem certinho. Amores, grande beijo. Deus abençoe muito o seu lar. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.